Excelências, ilustres chefes de delegação, minhas senhoras e meus senhores, todo o protocolo observado. É com elevada honra que, em nome do Governo de Moçambique, me dirijo a esta plateia por ocasião da 2ª Conferência das Nações Unidas sobre Oceanos a decorrer em Lisboa, cidade que nos acolheu calorosamente e a quem agradecemos pela hospitalidade. Permita-me, em nome de sua Excelência, Filipe Jacinto Nunes, Presidente da República de Moçambique, felicitar Portugal e Quénia por organizarem este evento, que é um marco na agenda global do oceano, esta imensa massa d'água que nos une e nos alimenta. A realização desta conferência é oportuna, diante da atual dinâmica que tem caracterizado os assuntos do mar a nível global, sendo uma oportunidade ímpar para passar em revista os compromissos que assumimos em prol do oceano. Como nação marítima, com cerca de 2.700 km de costa e mais de 60% da população vivendo em zona costeira, em Moçambique, o mar continua a ser uma das fontes de rendimento e de sobrevivência de milhares de moçambicanos, para além de proporcionar um manancial de riquezas por explorar. Moçambique é um país exposto às múltiplas ameaças relacionadas com as alterações climáticas, que de forma cíclica têm fustigado várias regiões do país, com eventos severos como ciclones, secas e inundações. Daí o compromisso para a criação de resiliência costeira ser imperativo para todos nós. No que respeita à governação, destacamos a aprovação da política e estratégia do mar, a lei do mar, o plano de ordenamento da pesca artesanal e a estratégia de desenvolvimento da aquacultura. Estes instrumentos integram toda a cadeia de valor dos recursos marinhos, contribuindo para a geração da renda e emprego, segurança alimentar e nutricional e o empoderamento das mulheres e jovens. Gostaríamos ainda de enfatizar que Moçambique assumiu compromissos importantes no âmbito da implementação do ODS-14 e, nesta hora de balanço, apraz-nos compartilhar os seguintes progressos. A aprovação do plano de ordenamento do espaço marítimo nacional, visando garantir o uso sustentável do mar. A restauração de 75% dos 5 mil hectares de mangal planificados até o final deste ano. Continuamos empenhados em estabelecer em 30% até 2030 da zona económica exclusiva por via do estabelecimento de áreas de conservação marinha. A elaboração da proposta do plano de ação para o combate ao lixo marinho e a estratégia do desenvolvimento da economia azul. Senhoras e senhores, apesar deste avanço, Moçambique continua a enfrentar enormes desafios no domínio da coordenação, pesquisa científica marinha e formação do capital humano, bem como no financiamento das atividades, em particular as que visam auxiliar as comunidades costeiras e habitados naturais a adaptar-se às mudanças climáticas. A limitante financeira decorre, quer pela inexistência a nível nacional de produtos financeiros específicos para os assuntos do mar, adaptação e resiliência climática, quer pelos longos processos de mobilização dos financiamentos. Por tudo isto, desejamos que esta conferência seja rica em compromissos de ações concretas e sustentáveis e que possam acelerar o alcance das metas no ODS-14. A título de exemplo, sugerimos o estabelecimento de um sistema financeiro internacional mais arrojado e eficaz, especialmente para os países de baixa renda. O apoio aos programas de microfinanças para os setores da economia azul, principalmente para pesca artesanal e aquacultura da pequena escala. E o estabelecimento de uma taxa de referência regional mínima para sequestro de carbono azul, que possa incentivar e promover a restauração e conservação do ecossistema do mangal e da biodiversidade marinha. Bem como contribuir na promoção de infraestruturas verdes e baseadas na natureza. Excelências, o Canal de Moçambique é um espaço privilegiado de tráfego marítimo internacional, de navios de carga diversa e de cruzeiros que ligam todos os continentes, o que eleva a nossa responsabilidade e preocupação com a segurança marítima. O tráfego que se verifica no canal envolve, por vezes, atos de pirataria, transporte de substâncias psicotrópicas, migração ilegal e a pesca ilegal não declarada e não regulamentada, com efeitos nefastos no ecossistema marinho e saúde do oceano. No âmbito dessa ação, do combate à pesca ilegal não declarada e não regulamentada, a Comunidade de Países da África Austral, a SADC, instituiu um Centro Regional de Monitorização, Controle e Vigilância da Pesca, cuja sede será em Moçambique e cuja operacionalização está para breve. Por outro lado, Moçambique estabeleceu em 2019 a plataforma de diálogo denominada Crescendo Azul, que na região tem contribuído na identificação de sinergias para o desenvolvimento da economia azul e a materialização das metas do ODS em particular. Imbuídos no espírito regional, durante a presente conferência, Moçambique e a República do Quénia coorganizam um evento paralelo denominado Diálogos Regionais Azuis, com o intuito de partilhar ações com foco na governação oceânica e mobilizar parcerias para a agenda regional, visando uma gestão integrada do oceano rumo ao alcance da Agenda 2030. A terminar, reiteramos o nosso compromisso de Moçambique com a Agenda Global dos Oceanos e julgamos que o sucesso desta conferência será assegurado pelas decisões que tomaremos ao longo desta semana e pela capacidade de mobilizar recursos para a implementação integral da Agenda 2030, não deixando ninguém para trás. Muito obrigada pela atenção dispensada. Obrigada. 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 Obrigada.